Vou chamar la fúria, vou chamar la fúria Vou chamar la fúria pra tocar no paridão Vou chamar la fúria, vou chamar la fúria Vou chamar la fúria pra tocar no paridão La fúria com la fúria, la fúria com la fúria La fúria com la fúria vai descendo até o chão La fúria com la fúria, la fúria com la fúria La fúria com la fúria vai descendo até o chão Lá Fúria com Lá Fúria Lá Fúria, vai descendo até o fim Lá Fúria com Lá Fúria Lá Fúria com Lá Fúria Olha o swing, ó Vou chamar Lá Fúria Vou chamar Lá Fúria Vou chamar Lá Fúria Pra tocar no faridão Puxa malafúria, puxa malafúria Puxa malafúria pra tocar com o maridão Lafúria com lavúria, lavúria com lavúria Joga a mão pra cima, tira o pé, sai do chão, sai do chão Lafúria com lavúria Lafúria com lavúria, lavúria com lavúria Eu quero dar um beijo de gostoso de língua em vocês, meus amores Lafúria com lavúria, lavúria com lavúria A toca não para então Lafúria com lavúria, lavúria com lavúria Quem gostou grita oi? Lafúria, lavúria Aí ó, sexta-fira tudo acontece, promete nós tá na bala No porta-balo, whisky, vodka e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai sentar na vara, vai cantar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vem de saia, vem curtinha, jogando na cara do maloca Canta aí! Sidney CDs, qualidade digital Quem gosta da putaria faz barulho Vem de saia, vem curtinha, jogando na cara do maloca Vem de saia, vem curtinha, jogando na vara, vai cantar 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 na vara, vai cant Teste e promete, nós está na vala Shelldocavaco.com Quem tá no bloco esquenta, bota a mão pra cima Tem piranha que não vai entrar na vara Vai sentar na vara Vai ficar Vai sentar Vem sair, vem curtinha Jogando na cara do maloca Tá louca pra sentar Alô, meu parceiro Tino Tamo junto igual Tá louca pra sentar Tá louca pra sentar Tá louca pra sentar Vai, 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 vai Tá louca pra sentar gostosa Quem sabe canta, olha só É festa da árvore, tá É festa da árvore, tá É festa da árvore, tá Meninas Trepa no pau Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa no pau Trepa na minha Trepa na minha Trepa na minha Trepa na minha Cadê o grito das solteiras? Shelldocavaco.com Olha o swing, negou É festa da árvore, tá Só vai quem trepa Só vai quem trepa É festa da árvore, tá É festa da árvore, bebê É festa da árvore, tá Só vai quem trepa O grupinho do WhatsApp Grupinho do WhatsApp Tá votando ela, o que é que ela faz? Ela gosta de quem? O que é que ela faz? É agora, meninas! Trepa no pau 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 É festa da árvore, tá? Só vai quem trepa É festa da árvore, tá? É festa da árvore, tá? Só vai quem trepa É festa da árvore, tá? Só vai quem trepa O grupinho do WhatsApp Tá votando ela no grupinho do WhatsApp O que é que ela faz? Ela gosta de quê? O que é que ela faz? Trepa no palco Trepa no palco Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Senhora baixinha, olha só Sim, o bagulho tá maneiro Ela mostrou a sua conduta Acabou a festa da árvore Vai começar a festa da uva Festa da uva, tá? É festa da uva, tá? Vai na festa da uva, bebê Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha Bota, bota a mãozinha na cabeça Chupa, 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 neném Chupa, vai, vai Vai, vai, vai Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa Tamo junto, promessa Chupa, chupa, chupa Charm Araís Chupa, chupa, chupa É festa da uva, tá? É festa da uva, tá? É festa da uva, tá? Só vai ter chuva. Pro fim do WhatsApp, ela mostra... Shelldocavaco.com É uma moça da poluna. É festa da árvore, então. É festa da uva, sim. Vai, 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 vai. E o CPC3, gravando tudo. O CPC3, gravando tudo. Só para as zuleiras solteiras, hein, mãe? Vem, 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 vem. A novinha, velha. A novinha, velha. A novinha, velha. Respira, suspira, suspira, suspira. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, empurra, se vá, se vá, se vá. Shelldocavaco.com Vindo surre, ninguém Aquela cena, né? Agitado, ela com pisão bolado Fazendo tudo que nós gostamos Vai devagar, essa gostosa Devagarinho que ela gosta A menina tudo só foda Tá tudo louca de droga Vai devagar, essa gostosa Devagarinho que ela gosta Atenção, meu bloco, não tá aí? Sim, quem falou que ela não dá? Deixa eu só começar a embrasar Pra ver se eu não começar a virar maluca Falou que eu sou careta Falou pra amiga com uma mulher sério Tudo começa na vódica Tudo começa na vódica Tudo começa na vódica E por ser virado o sexo Tudo começa... Canta aí, meninas, quer ouvir? Sintidência Bias Ah, que cheirei discreto Cheirei discreto Cheirei discreto Quem gostou de ir dar oi? Oi! A torcida do Bahia tá presente aí A torcida do Vitória O Bahia vai subir esse ano O Vitória vai descer Quem é de Amupi Bota a mão pra cima e representa aí Bota a mão pra cima Balança pro lado e pro outro Geral, quer ouvir, vai Oi! De cabelo enrola Tito de corte americano Subo, desço de rolé As novinhas ficam olhando Chega final de semana Sabadão Eu te quero ir pra trás Na orelha o balão Sidney Cedês Qualidade Digital Quem é do meu bloco esquenta Bota a mão pra cima e faz barulho aí É o seguinte Eu vou puxar o refrão O homem que não sai do chão aí É porque tem um pinto pequeno nessa porra E a mulher que não sai do chão Nunca mais vai fazer amor na vida Atenção, meu bloco Todo mundo pula em geral Hoje é dia de bala e sai do chão galera E vem Tira o pé do chão galera Jaca a mão pra cima Sai do chão galera É na ciranha da favela Ô na ciranha da favela Ô na ciranha da favela Ô na ciranha da favela O homem do português Chega a mão pra cima Ô na ciranha da favela De cabelo e rola aqui Tô de cor e o chão americano Subo o texto de rolé A ciranha fica olhando Vem a final de semana sabatão De quente pra trás Noura e dá um balão Hoje é dia de bala e sai do chão galera Vem a final de semana sabatão Ô na ciranha da favela Ô na ciranha da favela Vem a na ciranha da favela Ô na ciranha da favela Shelldocavaco.com Quente eu pude, joga a mão, sai do chão, vem, vem Hoje é dia, sai do chão, galera, vem É na cirena, 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 hoje é pau Hoje é pau Vem, passe, 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 passe Hoje é pau Hoje é pau Hoje é dia de baile, eu vou furar o bloqueio dela Quem gostou faz barulho, aí Ô meus amores, obrigado pelo carinho Obrigado O que é que o Magnata faz? O Magnata faz? Joga a mão pra cima, só que mora em Ambupe aí Bota a mão pra cima Chacoalha Tudo que é ruim que tem em nossa vida, joga pra cima Joga pra cima, todo mundo Joga a mão pra cima Geral, todo mundo aqui Oi, todo mundo Oi, todo mundo Pediu pra parar É o seguinte Quem não jogar a mão pra cima, aí vai morrer amanhã Vou jogar alguma praga Joga a mão pra cima, Geral Bota a mão pra cima, minha tia Bota a mão pra cima Todo mundo aqui Oi, todo mundo Oi, todo mundo Oi Eu tô em Ambupe Todo mundo faz Oi, Salvador Todo mundo faz É de se ver com a na fúria Todo mundo faz Aê No estado judido Eu disse até o meu celular A favela faz A galera faz A favela faz Todo mundo tá fazendo o abenço E o Ambupe faz A galera Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Sai O Magnata faz 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 A galera faz Oi 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 O Magnata faz O Magnata faz Oi 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 O Swing O que é Parceria em Salvador Oi Oi Eu tô em Ambupe O Swing É esse O que é O que é O que é O que é No estado judido Eu disse até o mamar faz A criança faz A galera faz A favela faz Mas todo mundo tá fazendo o movimento A torcida do Bahia e do Vitória Joga a mão pra cima E sai Oi O Magnata faz E o Magnata faz E a galera faz E a galera faz E o Rapiatão Oi Oi Ela faz Todo mundo faz A galera faz Oi 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 07192212255 Sacra produção Oi 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 Jora Viola Jora Viola Jora Viola Cadê o gritinho das solteiras Desimpedidas Desimpedidas Gostosas Aí ó O que é O que o Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz A galera faz E a Mupi faz Joga a mão pra cima A galera faz Oi Sucesso Música do Verão A Mupi faz A galera faz O Magnata 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 faz Swing ela furia 07192212255 O Magnata faz Eita Sexta-feira Rotineira Whisky, cama, boxe E um sexo bolado Te do pirocada de baixo Pra cima Toda pepecada De cima Pra baixo Do pirocada de baixo Vai no chão Na via Vem Oi Senta Vai Vai Senta a porra Vai Vai Senta a porra Vai Senta a porra Vai Senta a porra, vai, caralho Se chaveira, roteleira Hoje eu tô bolado, assado Vou lá pra fonte Whisky, cavabato, seu sexo, tô bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Tu tá pegada de cima pra baixo Nós contratamos de tiro, tamo junto Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a novinha, senta a novinha Senta, vai, caralho Senta a porra, vai Vai, caralho Vai Senta a porra Senta, vai Senta, vai Senta a porra, vai Senta a porra Vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Meninas, eu posso chamar, 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 vai Ei, xereca, vem, ei, xereca 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 Vem Um papo reto, eu vou te dizer qual é Quando eu falar, tudo piranha Você responde, claro que é Quando eu falar, tudo piranha Você responde, claro que é Tudo piranha Joga, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Pra entrar no clima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E você vai entrar no clima Joga a mão pra cima 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 Mas sua nova que sabe cantar, geral, ó Aí Que mina santinha, que mina sopeca Que a sua louca gosta de mostrar Pra você no WhatsApp, Instagram, Facebook Fazer um snap que ela adora Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Que me nasça tia, que me nasça beca O briga sua louca gosta de mostrar Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook Mas é no chefe que ela agora manda No cidade de Sonda, do ar de verdinho A banda, a banda, a banda, a banda A banda, a banda Oh, luz pra mim E luz pra mim É que esse beijo pra mim E luz pra mim A banda, a banda, a banda, a banda A banda, a banda, a banda, a banda E luz pra mim Eita! Quem gostou grita ui Quem gostou grita oi Oi Gente, é um prazer imenso estar aqui nessa cidade maravilhosa É sempre bom estar aqui em Iambupi Quero mandar um abraço pro parceiro Tino E toda a galera do bloco esquenta É a Iambupi ou não é? É a Iambupi ou não é? É o bicho, Antônio Música nova, Viaja na Onda Faz o coração para o magnata aí É o Bump ou não é? Sidney e CDs Jogou na língua né Amargou Deu corantes na água Sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras Se o magnata pedir faz jaiar Fudendo o psicológico de todas as safadas Chacoalha, chacoalha, chacoalha Pra cima, pra cima, pra cima Quebra! E vira a boca, joga a bunda aí Cibada, vara, chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Fudendo o psicológico de todas as safadas Chacoalha Em cima da vara, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoada, 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 me pira a bunda, jogada, me pira a bunda, jogada. Vem nosso rei que na fúria, velho. Jogo na língua é, é uma parte grave, um corte na água. Jogo na língua é, é uma parte grave, um corte na água. Chacoada, 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 me pira a bunda, jogada, me pira a bunda, jogada, me pira a bunda, jogada, me pira a bunda, 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 me Galera da Hashtag, tamo junto Sempre na bunda já Quem gostou grita oi Gente, eu vou chamar agora o meu pequeno príncipe Façam muito barulho pra Iago Donadinho Elby Se te vencer Quem sabe canta, quem sabe canta Ô novinha, vou te levar pro jovem Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Seu pai falava que não Sua mãe falava que pode Seu pai falava que não Sua mãe falava que pode Ô novinha, vai, vai, vai Ô pode, 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 ô pode Chegou, Elby Ô pode, ô pode, ô pode, ô pode, ô pode, ô pode, ô pode Ô se preparem agora Shelldocavaco.com O logo lhe é sem limite, salve Ô pode, ô pode, ô pode, ô pode Beijo, minha vinheta E aí, pega minha vingeta Ô novinha, vou te levar pro jovem Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Seu pai falava que não Seu pai falava que não Sua mãe falava que pode Ô novinha, vai, 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 vai Ô pode, 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 pode Ô pode, 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 pode Ô pode, 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 pode Ô pode, pode, pode Ô sim, trabalhe agora Não vai, não vai, não Perde a vida Ô pode, ô pode, pode Chegada pra gente na banda Foi lá no meu barraco Olhando a camisão Brincando top Beijo gostosas Olhei pela janela E avistei minha vizinha Menina carinhosa Brincando com a sua dianinha Aí não acreditei É pra eu vir Quem sabe canta Ô bote é É desse jeito que eu gosto Gosto, gosto, gosto Um, dois, lima Um, dois, lima Um, 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 um Foi lá no meu barraco, olhava a televisão Ficando com o meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a sua chininha Ainda acreditei, é pra eu ficar suzu O botei a chininha dela pra brincar no meu O botei a chininha O botei a chininha dela pra brincar no meu O botei a chininha Vários zombies bomba, 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 bomba Vários zombies bomba, bomba, bomba Vários zombies bomba, 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 bomba Os macros tão tipo bobia, prima Ô, vai, braga, 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 braga O, vai, braga, 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 braga Hoje eu tô pesadão, carregando vários pecs É tudo que eu sempre quis Hoje eu tô pesadão, carregando vários pecs É tudo que eu sempre quis Pra me ficar bonitinho, os mando tão te molinhar Vem o Ano O Abacá 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 Segura baixo, calante Vai, né, checa, 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 checa Vai, né, checa, checa Vai, né, checa, 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 checa Foi na mente do velho, então a novinha quer uma picada Vai, fica, fica, fica aqui, a safada Beijo, minha linda Beija, fica, 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 fica Vai, fromma, bluscanol é assim, ó, bluscanol É como andar de bicicleta, meu brinquedo é o guidom Pega nele e vai nascendo até o chão Comanda de bicicleta, beijo, dois, dois, três Vou pegar nele e agora deu E vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo E vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo E vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo E vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo Ó, novinha, me chamou no chat Falou no Whatsapp pra fazer o combate É como andar de bicicleta, meu brinquedo é o guidom Pega nele e vai descendo até o chão É como andar de bicicleta, meu brinquedo é o guidom Pega nele e agora que deu E vai descendo, e vai descendo 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 Chegar abaixo minha banda Charaquinha, charaquinha Tua hora vai chegar Hoje é dia, hoje é dia Outra hora vai chegar Hoje é dia, hoje é dia Outra hora vai chegar Hoje é dia, hoje é dia Esse cara vai assistir minha banda Ei, beijo minha linda, beijo de emoção Que vida é esse bumbum Faz pra mim o coração, beijo de emoção Que vida é esse bumbum Faz pra mim o coração Ela mete radiatão Ela vem, mãe, então Tá o de um mete, 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 mete Ô mete, 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 mete Tá o de um mete, mete Mete, 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 mete Ô mete, ô mete, ô mete Ô mete, ô mete, 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 mete Tá o de um mete, mete, mete Ô mete, mete Entra, cadê a onda? Ei, bovinha Deixa de emoção Que vida é esse bumbum Ei, bovinha Gostosa Gostosa E pira esse bumbum Faz pra mim o coração Ela mete radiatão É bem, mãe, então Tá o de um mete, 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 mete Ô mete, 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 mete Mete De um mete, 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 mete Ô mete, 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 mete Mete, mete Mete, mete Ô mete, ô mete Ô mete, 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 mete Ô mete, mete, mete Ô mete, ô mete, mete, mete Segura baixo de minha banda É sim, é sim Gatinha Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Ô, tá diferente demais Ô cai, ô cai Ela vem com o bumbum pra brinde Vem com o bumbum pra trás Ô vem com o bumbum pra brinde Ela vem com o bumbum pra trás Vem com o bumbum pra brinde Vem com o bumbum pra trás Vem com... Quero ver já ela dançando Ô vem com o bumbum, ô vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Banda diferente demais Oh, cai, oh, cai Ela vem com o bumbum atrás Oh, vem com o bumbum atrás Ela vem com o bumbum atrás Oh, vem com o bumbum atrás Vem com o bumbum atrás Oh, vem com o bumbum atrás Mais um show exclusivo Sidney CDs Oh, vai e toma 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 Ou o pivete médio, ou o pivete médio Saudaro! O randaro me deu um papo e convocou toda a janada Que hoje vai ter baile, lá perto de casa Ao som do Donald, quis temência quebrada Convoca as meninas, a melhor que ela quer É chukituk, ó, chukituk, tá na loda É chukituk, ó, chukituk, tá na loda É chukituk, chukituk, tá na loda É chukituk, chukituk, é chukituk, tá na loda É chukituk, chukituk, tá na loda É chukituk, chukituk, tá na loda Saudaro! A loirinha, a moreninha, a negona Hoje tem cara de santo A loirinha, a santinha, a gostosinha Hoje tem cara de santo Ela vai praticar O agacha, levanta Ela vai gaste... Entendeu? Olha, agacha, levanta Agacha, levanta Olha, subiu Subiu Olha, agacha, levanta 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 A novinha vaga, dededeu O esquema domina O esquema domina Tipo domina Tipo domina Vai ser lura, não Tipo domina Segura baixinho As novinhas de hoje em dia Tão passinho, passinho As morininhas de hoje em dia As loirinhas de hoje em dia As gostosas de hoje em dia Então olhou, beijou O hotel é o Viu, 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 viu Viu, 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 viu 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 Alcione, paredão, não é do paredão, é o I Vai, vai Vai, vai Paredão, transforma, Javi Vou mandar um papo reto, eu não falo besteira Dá um grito aí no baile, a mulher que tá solteira Faz barulho pra Iago Donatinho aí O que é que o Magnata faz? O Magnata faz, joga a mão pra cima, só quem é de Abubi, bota a mão pra cima aí, geral Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Aí, uê, uê, uê Eu tô em Guiambubi, todo mundo faz Oi, Salvador Eu te sigo em Copiabá Oi! 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 E o Magnata faz, o Magnata faz E o Magnata faz, o Magnata faz E o Magnata faz, todo mundo tá fazendo movimento E o Magnata faz, só quem é de Abubi, joga a mão, sai do chão, joga a mão pra cima O que é que o Magnata faz, o Magnata faz Geldocavaco.com A galera faz, todo mundo faz A galera faz A torcida do Bahia, a torcida do Vitória joga a mão pra cima O bagneta faz, o bagneta faz Succede O bagneta faz, oi 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 O bagneta faz, swing ela 07192212255 Sacra Produções O que é que o bagneta faz? Eu quero saber só uma coisa de vocês, olha só Tantamina pra falar Tantamina pra falar Tu quer falar da Pet? Pet fortalece Pet fortalece Pet fortalece Do jeito que a gente deve Tantamina pra falar Tantamina pra falar Porque a Pet fortalece Pet fortalece Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Pet fortalece Pet fortalece Pet fortalece Pet fortalece É o bicho, pô Pet fortalece Pet fortalece Pet fortalece Pet fortalece O jeito que a gente pede Pet fortalece 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 Olha o swing, olha o swing aí Eu terminei com a peste Porque com esse ajudo Terminei com a peste O fortalece o bonde O fortalece o bonde O fortalece o bonde Fique vivo, bora! Bora o barrilha! Bora o swing! Bola na aruba pro reto Por favor presta atenção Que é do bloco esquerda Por favor levanta Levanta a mão, vai, vai Levanta a mão, vai, vai Levanta a mão, joga a mão pra cima e vem Vai, vai, levanta a mão 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 Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Vai, vai, o swing! Oi! Oi! Jiu pra lá Ela virou, jiu pra cá Oi! Pra lá, pra cá, vai Pra lá Uh! Uh! Pra cá! Pra lá, pra cá Pra lá Vai, pra cá Mas tá rolando o jeito novo Que você vai se amarra Vai, vem, 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 vem Canta a boca pra acertar Tá rolando o jeito novo Que você vai se amarra A Nive, a Carinha e a Carol 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 A Nive, 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 a Carol 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 A Carol